Música Olá, seja muito bem-vindo! Está começando mais um vídeo do Quadro Xixando aqui do canal Tudo Xixa e Misturado Tudo bem com você? Aqui é o Gabriel Sakamoto para trazer mais uma análise para vocês e hoje vamos falar de um tabaco novo aqui no nosso canal e também relativamente novo aí no mercado brasileiro trata-se de Alphacama Maracujá é isso mesmo, Alphacama, Alphacama enfim, como você gosta de pronunciar estamos aqui com essa marca o sabor é Passion Fruit Passion Fruit que seria o maracujá o maracujá dos americanos, né? começando as diferenças entre Passion Fruit e Maracujá nosso maracujá como você já conhece ele é amarelo por fora e o Passion Fruit ele já é meio roxo tons de roxo e rosa aí do Passion Fruit o maracujá dos gringos, beleza? então confere aí junto comigo junto com a gente e vamos que vamos lembrando para você que o TSM é um oferecimento de Galera do Narguile, o patrocinador oficial que te fornece um bônus especial entre lá www.galeradonarguile.com.br faça a sua compra e ao finalizar você tem um cupom só do TSM basta digitar canal TSM e você garante 10% de desconto em todos os produtos não promocionais que representam grande parte do site então fique ligado, não esqueça do cupom boas compras e curta o trabalho da Galera do Narguile também no Facebook beleza galera? agora vamos para a montagem do nosso roxo depois do preparo a gente volta para falar de cheiro sabor e também as notas do vídeo de hoje porque aqui é tudo xixa e misturado vamos ao preparo desta semana semana começando com mais um vídeo aqui do TSM e hoje vamos preparar aí como vocês viram previamente alfahama ou alfahama como o pessoal diz hoje o sabor é passion fruit passion fruit que é maracujá, beleza? vamos usar hoje um muca boa essa versão da caveira mexicana vamos usar o garfinho de sempre furador pois vamos usar alumínio alternando sempre entre controlador de calor e alumínio que são duas opções na minha opinião são muito mais muito boas eu não fico só no controlador nem só no alumínio eu gosto de revezar bastante porque dá para você fazer preparos diferentes usando os dois métodos vamos lá mostrando um pouco do tabaco da alfahama um tabaco de cor marrom só que um marrom médio um pouco claro até então a presença de galhos já é um pouco maior em comparação aos demais tabacos que a gente já analisou aqui no nosso canal dá para ver que tem galhos sim senhorito é sim aqui ó temos galho aqui as folhas elas tem um corte médio já não são grandes nem pequenas você pode encontrar uma variação boa mas em sua grande maioria o corte é realmente médio agora nós vamos para o preparo daqui a pouco eu vou falar do cheiro e do sabor aqui no TSM e você confere agora o avanço rápido nessa preparo nessa montagem de rocha aqui no Tudo Xixa e Misturado e aí o o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 Não é aquela coisa, vou ter só sabor e não vou ter fumaça, saca? Ou vice-versa? Não, não tem essa. Dá pra ter os dois juntos com toda certeza. Isso eu te garanto, te dou a minha palavra. O cheiro do Alphacama. Ele tem um cheiro de maracujá, óbvio, né, saca? Só que ele é um pouco, ele é um pouco adocicado. Aí você fala, saca maracujá adocicado? Sim, porque ele lembra bastante um suco de maracujá. Não a fruta em si, que acaba sendo um pouco mais azeda. Mas esse maracujá, ele tem um leve toque açucarado. Um pouco de doce. Mas nada muito que vai tirar o gosto do maracujá. O cheiro do maracujá e o gosto. Vamos ver se é fiel, vamos ver se é mais azedo ou é mais doce. O gosto é extremamente fiel ao cheiro. Você sente esse gosto de suco de maracujá. Muito bacana. Fazendo uma comparação pra você, que eu sei que muitos já fumaram e querem experimentar o Adalia Maracujá. O Adalia Maracujá, ele já é mais azedo fazendo esse comparativo junto com o Alphacama Passion Fruit. Tanto que o Passion Fruit, na verdade, ele não é muito parecido ao maracujá por ele ter uma partícula doce. Assim que quem já fumou o Tangiers Passion Fruit, sabe que ele é um pouquinho docinho. Não é tão azedo quanto o nosso maracujá. Então por isso que ele lembra mais um suco do que propriamente a fruta. O Passion Fruit, tá? Fazendo essa relação com o Adalia, porque é um dos fumo mais procurados aí do momento. Que o pessoal sempre posta, sempre comenta a respeito. Beleza? Ah, lembrando também, né? Soltando a fumaça, vem as memórias. Que a Adalia também tem o seu Passion Fruit. Tem o Passion Fruit e o maracujá. Pra quem gosta aí desse tipo de fruta, desse tipo de sabor, recomendo os dois aí que é bacana. Mas falando do Alphacama, vamos dar duas notas, né? A minha nota pra esse Passion Fruit. A minha nota, eu vou dar uma nota 8,5. É um fumo muito legal. Um preço muito acessível. Ele tem um sabor presente. Não é pesado. Ele também não é leve. Ele é médio. E principalmente, quando você estiver fumando em galera, é um fumo que vai cair super bem. E também, quando você estiver sozinho. Em todas as ocasiões, esse Passion Fruit da Alphacama vai cair extremamente bem. Nota do propósito. Passion Fruit, né? Como eu disse, não é pra ser igual ao maracujá. É uma outra identidade. É um outro DNA essa questão do Passion Fruit. Ele tem toda uma diferença que é essa partícula um pouco doce em relação ao maracujá. O propósito, eu vou dar nota 8,5 também do propósito aqui no TSM. Achei um fumo legal. Ele cumpre com o seu propósito. Só achei que ele tem... Às vezes, quando você puxa, você não sente tanto azedo. Eu acho que poderia ser um pouco mais azedo, por mais que o Passion Fruit tenha essa partícula doce. Mas, no final, fica um gosto muito, mas muito de suco de maracujá. Meio adocicado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que essa foi a review de Alphacama Passion Fruit e na maracujá. Sempre bom ressaltar. Eles são parecidos, mas não são iguais. A gente volta no próximo vídeo. E não esqueça. Inscrever-se, pra você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Curta. Dá aquele joinha no vídeo. Quanto mais joinha você tiver, não vai demorar nada pra você fazer isso. É só um clique aqui embaixo do vídeo. Você vai me ajudar bastante. Vai ajudar o TSM a cada vez mais. Crescer no YouTube, divulgando a cultura do Arguile. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado a todos. A gente se vê por aqui. Porque aqui é tudo xixa e misturado. TSM na área pra vocês. Fui! TSM na área pra vocês. 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 TSM na área pra vocês.